Jolie! 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 Vem cá! Como é que você entrou aí, essa cachorra? Vem cá! Oh, meu nenê! Sai daí! Sai daí! Só tira a mão! Ela tá nascendo! Ela está nascendo! Ajuda ela! Não, não, não! Sai! Vem, Jolie! Ela entrou? Ela sai! Tadinha, cara! Vem, Jolie! Ela tava dormindo! Tava! Eu achei um esconderijo! Tira a patinha! Aposto que ela já tinha entrado aí antes, cara! Vem, Jolie! Nasce? Nasce, Jolie! Oi, nenê! Como é que você entrou aí? Deve ser quentinho! Pode voltar! Deve ser quentinho, né? É! Vem, Jolie! Márcia! Eu não quero sair, não! Tá quentinho aqui dentro! Tu tá dentro da almofada, cachorra! Eu não quero sair, não! Tá quentinho aqui dentro!